Olá gente, boa tarde, boa tarde a todos vocês. Estamos estreando aqui na TV Cinec o programa do Tubarão. Todas as quarta-feiras, às 16 horas, estaremos aqui mostrando o nosso trabalho, falando de cinema, falando de gente que brilha, pessoas maravilhosas. Hoje nós estamos aqui, imperdível, grandes convidados estão aqui nesse programa hoje. Entendeu? Direção de Jorge Vandame, esse grande conhecido Jorge Vandame, um homem que é conhecido, que já trabalhou em várias emissoras. E hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos, de que a musa do Corinthians. Olha, corintianos, nós estamos aqui com a musa do Corinthians, Angela Kuhlmann, Rainha Pumbum Alemanha, Miss Santa Catarina, e é uma mulher que faz show no mundo inteiro. Ela vai estar aqui hoje. Se eu fosse você, não saia daí. Vai ter muitas atrações. E para começar o programa, vamos falar aqui, vamos ver uma música aqui do nosso querido Kito, Kito Iramá, Kito. Vai começar o programa, tutau e tubarão, com Jorge Vandame, a direção. Vai começar o programa, no sonho do varão Com Jorge Gondome, na direção Eu estou cantando, que vou tirar o chapéu Porque o programa da MEC, aqui na TV Sinec Eu estou cantando, que vou tirar o chapéu Porque o programa da MEC, aqui na TV Sinec Porque o programa da MEC, aqui na TV Sinec Porque o programa da MEC, aqui na TV Sinec É isso aí gente, agora eu quero chamar aqui o Kito Que eu não apresentei o Kito aqui Ô Kito, vem aqui falar quem é essa moça bonita Quem é esse cara feio aqui, como é o nome dele E vem aqui falar comigo, senta aqui Kito, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Pode sentar aqui, você é meu convidado, agora é meu entrevistado aqui Você é entrevistado agora do Tubarão, entendeu? O Tubarão, só para explicar O Tubarão, esse começo, o Tubarão Ele veio do filme que está acontecendo Está sendo filmado E muitos artistas, tem mais de mil artistas no Brasil inteiro Do Brasil inteiro E esse filme, nós vamos trazer depois Algumas cenas para rodar aqui na TV Sinec Entendeu? E esse filme está dando origem a esse programa Tubarão Agora eu quero saber, meu amigo Quem é você? Quem é o Kito? Olha, Toninho, eu sou o Kito Vieira É cantor e compositor E estou fazendo carreira solo já há três anos Tenho o Iramar, que é meu guitarrista Está aqui do lado Iramar, chega aí Iramar, por que não veio para cá também? E tenho a minha filha aqui, Luana, que canta também Ela é sua filha então? Minha filha Luana Isso, ela que fez essa composição Homenageando o programa Tony Tubarão O Van Damme e também a TV Sinec Eu vi, parabéns, muito obrigado Eu fiquei muito elogiado pela música Pois é, esse é o nosso guitarrista Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Kito Todos os cantores que passarem por aqui Vão receber um carimbo Entendeu? De bom artista Ou mau artista Ou artista médio Como é que foi? E hoje eu vou lhe dar um carimbo E vou dar um carimbo também para o Iramar Entendeu? É isso daí, Toninho É um prazer estar aqui nesse programa Tony Tubarão E direção de Jorge Van Damme E também a TV Sinec Que está dando o maior sucesso no Brasil inteiro Então é um prazer estar aqui com vocês, cara E obrigado por terem chamado a gente Para estar aqui nesse programa Sempre, sempre Você vai estar aqui com a gente direto Agora deixa eu falar com a sua filha aí, posso? Claro que pode Oi, oi Oi Luana, tudo bem? Tudo sim, com vocês, está bem? Tudo bom Você deseja continuar na arte Ou você tem uma outra intenção? Você quer ser o... O que você quer ser na vida assim? Você é muito jovem Você tem um futuro brilhante pela frente Obrigada Eu queria ser médica Tenho o sonho de ser médica Mas ele me encoraja muito a cantar com ele Então eu acho que talvez seja uma opção de futuro Mas não sei, depende também do que a gente vai encontrar pela frente Mas dá para conciliar as duas coisas Que às vezes música e futebol não combinam muito com estudo Muitos jogadores param de estudar e vão jogar futebol e às vezes não dá certo Não é isso? É isso daí Então dá para conciliar as duas coisas Principalmente agora que a música é muito estudada Tem muito estudo, faculdade, tudo Dá para conciliar as duas coisas E eu, se Deus quiser, ainda vou te ver Você que o Brasil está precisando muito de médico e de médica Ainda vou te ver aí trabalhando num consultório maravilhoso, tá bom? Sucesso para você, meu querido Que assim seja, obrigada E muito obrigado E também quero te ver na televisão aí cantando como sempre Linda, maravilhosa E obrigado pela homenagem, tá bom? Imagina, você merece Oi, Iramar, e você? Fala, Toninho Tudo bom? Como é que está a força? Vamos aí, estamos juntos Você ainda está indo cantar no Silvio Santo lá, Amado Amante? Ah, não Deu uma paradinha, né, Toninho? O G cantou lá no Silvio Santo Quinto, me fala aí, o que você faz, além de música? Toninho, é o seguinte Eu ajudo um rapaz que é filho do empresário a administrar três empresas E eu também tenho uma microempresa também, minha, entendeu? E estamos tocando barco e tocando também, né? É que me falaram que você tem um escritório lá na Vila Madalena Eu falei, não, o Quinto, graças a Deus, está bem caminhado Isso, isso, o nosso escritório é na Vila Madalena, tá? Nossa sede Nós também temos uma filial em Guarulhos, tá? E estamos tocando barco também aí, né, cara? Temos que lutar, né? Então, Quinto, muito obrigado pela sua presença Volte para o seu teclado e toca mais uma música para nós lá Vamos avaliar o Quinto lá Toca lá uma música para nós Olha aqui O que você está fazendo aqui, meu amigo? Quem é você? Estou ajudando aqui Gente, ele não me é estranho Você conhece ele? Vocês conhecem ele? Olha só Olha É o japonês do pânico É o seguinte Eu vou fazer essa música aqui Toninho até conhece É uma música que a gente já gravamos ela, né? E agora nós temos esse som legal aí Vamos fazer aí pra vocês, gostilha aí Que é do Quinto Vieira, tá? Vê, mulher Vamos parar Com esse jogo Você é linda E é o japonês Você veste bem Inventa a moda estrangeira Tem que lembrar Que nós somos irmãos E somos brasileiros Tem que lembrar Que nós somos irmãos E somos brasileiros Já andei de estrangeiro Cantei lá na jamaica Fui convidado Pra morar Em outro lugar Arranchei uma menina Na praia Na praia de pereguê De um corpo lindo Que vale a pena Me sinto feliz Me sinto feliz Me sinto feliz Me sinto feliz É isso aí, galera! É isso aí! Kito, muito obrigado! Já vou te dar um carimbo aqui, ó! Obrigado, Daniel! Vira aqui, vira aqui, ó! Ótimo, músico! Vem aqui, Iramar, faz favor! Obrigado! Devagar, quase parando! É isso aí, gente! Vamos tocar o barco aí! Agora, vamos... Kito, não saia daí, que você vai cantar mais música aí, tá bom? Desculpa a brincadeira, Iramar, você é um bom músico! Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção! Vocês vão assistir agora, vocês vão conhecer agora, que vocês já devem conhecer, a Musa Timão! Entra Angela Kulma! Angela Kulma, minha querida, minha convidada! Angela Kulma, como vai, Angela? Tá boa, minha querida! Essa é a nossa querida Angela Kulma! Ô, japonês, o que você está fazendo aí? Ajudando! Ajudando! Quando é mulher, você vem, né? Quando é uma moça bonita dessa aqui... Olha! Olha o japonês aí! Que maravilha! Oi, Angela! Olá! Que prazer estar aqui! Que alegria! Você sabe a minha admiração por você, e toda aquela... Você... Hoje o pessoal chama influenciador digital, não é isso? Você é uma influenciadora digital, não é? Tem muitos... Eu te sigo no Instagram, tudo que você posta, eu estou seguindo lá, e vejo aqueles seguidores todos seus lá, Angela. Agora, Angela, me fala uma coisa. O que você faz agora? Você faz shows, como é que você faz? Além de fazer... De ser atriz, né? Que depois nós vamos falar. Sim, eu sou multitarefa, igual o Vombril. Tá bom. É, faço várias coisas. Também trabalho com edição, já tive um programa de TV, que se chamava Astral Legal. Hoje, trabalho mais como cosplay, como atriz performática. Faço... Sabe no programa do Faustão, que tem aqueles artistas que fazem aqueles covers? Ah, sei, sei. Eu faço muito isso de alguns artistas. Então, se tiver que fazer um show imitando a Madonna... A Lady Gaga, a Madonna. A Lady Gaga, você faz aquele show lá. Isso. Eu fico babando ali. Quando eu vou ali, eu fico assim. Meu Deus, como é que parece? Como é que as coisas acontecem? Muito lindo. As que eu faço, principalmente, são as que têm alguma... Que se parece, como eles dizem mesmo lá no Faustão, que têm alguma coisa a ver com a gente, né? Tem que ter um pouquinho de aparência da gente para se tornar mais fácil. Entendi. Certo, certo. Correto, né? Tem que ter uma adaptação, assim, né? Isso. Bom, e além disso, de todo esse trabalho aí que você faz, você ainda é atriz, né? Você está no filme Tubarão Fora d'Água, né? Sim, eu já fiz também outros filmes. Outros filmes. Até teve um que a gente filmou, um curta-metragem, e está... A razão de ser foi ano passado. Sim. Está em edição. Tomara que logo, logo, possa ser posto aí nos cinemas para todo mundo ver. Mas o mais caro se torna, às vezes, a edição, né? A edição. E, às vezes, o que demora mais, né? É o que demora mais. Mas, Angela, é o seguinte, deixa o seu Instagram, todos os seus contatos, onde você vai fazer show, quais suas viagens que você vai fazer, como é que seus fãs podem te acompanhar, fala tudo de você aí. Bom, agora eu estou para viajar, semana que vem, vou viajar pela região sul. Vou estar ali, principalmente, no sul do Paraná e no noroeste de Santa Catarina, em várias cidades. Vou ficar, mais ou menos, uns 20 dias viajando e trabalhando. Bom, o meu Instagram... Alô? O meu Instagram, arroba Angela Kullerman. O problema é o Kullerman, né? É alemão esse nome, né? Kullerman. Mas é bom, não tem problema. Mas só que esse meu nome é único. Vocês não vão encontrar outra pessoa. Apareceu no Instagram, no Facebook, no Google, Angela K-U-L-L-E. Já vai aparecer eu. N-N. Eu sempre erro. Eu sempre erro. Teve um dia que eu escrevi com C, e você falou, umas coisas assim, botando as mãos para cima, eu falei, ai, meu Deus, a Angela me mata. É K-U-L-L-E. Sim. Kullerman. Man. Kullerman. Né? Man. De man. Que quer dizer, em alemão, significa o homem estudioso, aquele que estuda. Ai, que bom, né? Assim como Helmans, é o homem do fogo. É, né? É. E Hoffman, sabe o que quer dizer? Hoffman, não, né? Hoffman, não procurei saber o que é o Hoffman. Estou falando porque é um personagem do filme, e tem o Elton Hoffman. Mas vou procurar. É, mas Angela, você mora onde? Você mora onde? Eu moro na Moca. Você mora em São Paulo mesmo? Na Moca. Mora, mora em São Paulo. A Moca é um bairro muito, muito querido aqui, em São Paulo. E também tem a família, mora, sei lá, né? Mas tem família em Santa Catarina. Mas você tem família, e você é catarinense, ou só tem família lá? Não, eu sou catarinense. Catarinense, né? Catarinense. Aí, meus pais viajavam muito e tal. Mas você é descendente de alemão, né? Descendente, terceira geração de alemães no Brasil. Ai, que legal. Tá bom, Angela. Então, Angela, muito obrigado pela sua entrevista. Na verdade, alemães, eu gosto sempre de frisar, descendente de judeus, descendente de judeus. Por isso, eu não gosto quando fazem brincadeira de Hitler comigo. Certo. Você tem todo o direito de não gostar, de reclamar. Quem gosta, né? Ninguém gosta, né? Não. Mas, Angela, me fala alguma coisa assim a respeito de... Você tem algum show agora, recentemente? Alguma boate? Algum evento? Alguma coisa? Não, eu estou, como falei. Vou viajar semana que vem. E tem vários lugares lá para fazer. Aqui em São Paulo, eu sempre faço em Guarulhos, até a semana da noite latina. Então, eu me apresento lá. Vamos ver se a gente fecha. Esse ano, tudo vai depender do cachê. Ah, tá bom. É, mas é muito caro. É mais de... Agora a onda, agora é 500 mil cachê, 600 mil. É igual jogador de futebol. Aí você me assusta, falar em cachê. Já vai que você vai querer me cobrar o cachê aqui, aí eu já... Estamos fechando aí o cachê. Tá bom. Então, tá bom, Angela. Minha querida, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Tá bom? E está aberto aqui quantas vezes você quiser vir. Ok? Ok. Obrigado, Angela. Valeu, valeu. Vai que é pra ela fazer uma performance aqui. Como é que é? Vai que é pra ela vir fazer uma performance aqui. Ah, ela sim. Agora você, que toda hora me interrompe aqui, Olha que tubarão. Ah, então você vai... A Angela vai fazer um desfile aí, é? Você quer que ela faça uma performance? Sim. Então, Angela, daqui a pouco você volta a se fazer uma performance aí que o diretor está me dando uma dura ali que já está atrasada. Tá bom, Angela? Daqui a pouco você volta. Então, gente, deixa eu apresentar aqui, cortar um pouco o protocolo aqui e apresentar o... Van Damme. Van Damme, chega aí. Não quer vir, não? Vem aqui, vem aqui. Esse é o... Empurra. Olha o japonês. Empurra aí, dá um empurrão nele aqui. Esse é o... Meu parça. Meu parça. É o parça. Jorge Van Damme. Parece com Van Damme? Olha, eu sou mais bonito, hein? Fala aí, Van Damme. Oi, tudo bem? Estamos aí estreando hoje esse programa que futuramente vai ser sucesso. Se Deus quiser, já é sucesso. Desde já. Agora, como é o primeiro, né? A gente não pode criticar muito ou falar muita coisa a respeito. A gente tem que simplesmente deixar rolar e ver o que acontece no final. Ok? Mas você gostou do japonês contra a regra? Chega aí, gente. Esse japonês aqui, olha, o japonês que é a Ângela está desfilando, hein? Contra a regra. E aí, japonês? Fala aí. Beleza? Esqueceram da Andréa produtora aqui, hein? Ah, a Andréa está aqui? A Andréa está aqui. A Andréa está ali mostrando o papel ali, ó. Vamos mostrar a Andréa não que ela é muito feia. A Andréa vem. Daqui a pouco ela vem. Vem aqui, Andréa. Vem aqui, faz favor. Entra em cena aqui, Andréa. Ah, oi, vem pra cá. Oi, essa Andréa, nossa produtora aqui, já trabalhou bastante, chegou aqui, botou a mão na massa. Já deu muito duro isso aqui. Ah, é? Ah, mas a Andréa é maravilhosa. Ela já chegou aqui, ela já filmou tudo, já filmou o ambiente, já passou para os amigos dela. Muito bom, muito bom. E parabéns ao Quinto e... o Iramato. Obrigado, obrigado, obrigado. Alô, diretor. Vamos para o próximo entrevistado agora. Toca uma música aí, Quinto. Então, vamos fazer, vamos fazer uma aqui, vai. Eita, nós vamos fazer um corrazão aqui. Eita, nós vamos fazer um corrazão aqui. O Corral é uma bagunça do nada, já todo mundo está todo mole, mole. Música todo, mas na aldeia do tempo, já o cantante do salão do filme. De repente, ouviu um chute chato, sua receita do velho de viação. O Taquereto, chuta gostando, chuta doidinho, é o meu, é o meu, se quer que eu, o meu, é o meu, é o meu, é o meu, chuta doidinho, É isso daí. Gente, eu quero chamar agora Uma atriz Que ela Sheila, né? Sheila Moreno Morena Para você ver o nível deste programa Ela vem de longe Japonês Você vem de novo aqui, traz ela aqui, rapaz Isso Mas rapaz, quem lhe deu este microfone? Dois microfones, rapaz Um na mão e outro na orelha Meu Deus do céu Olha, ô diretor Na próxima você vai trazer aqui Juízo de boi Para ele comer Para ele comer aqui, o juízo de boi Senta aí, senta aí Tudo bem? Como vai? Prazer O prazer é todo meu, muito obrigado Por aceitar nosso convite Eu que agradeço pelo convite Para você e a TV Siné Me fala uma coisa Você é de onde? Eu sou de Goiânia Eu sou atriz, cantora, compositora E sou coach kit artístico também Sou filha de músico também Na próxima você vai cantar aqui Hoje não dá mais tempo Já começamos um pouco atrasado Mas Goiânia, pelo amor de Deus Goiânia só tem gente boa Goiânia vem gente boa cantar Alô Goiânia Vem o pessoal aí Alô Goiânia Se você estiver aí Interessado em aparecer Mostrar seu trabalho Vim divulgar Nos procura aqui Tá bom? Vem aqui no programa do Tubarão É o programa do Tubarão Tá bom? Sim, e aí? Aí você está aqui Você veio passear Você está Veio Também A trabalho Aproveito também Para passear um pouco em São Paulo Mas eu vim a trabalho como atriz Tem alguns trabalhos aí também TV, cinema Eu amo teatro Amo TV Adoro tudo isso Meio achístico Tem algum trabalho Que você possa Que você está atuando atualmente? Eu estou com um musical em Goiânia Que chama A Princesa e o Sapo Ele é um musical infantil Eu sou protagonista Da Princesa e o Sapo É uma princesa chamada Tiana Nossa A Princesa e o Sapo Deve ser engraçada Aliás, eu estou Estou pensando em fazer Aqui nesse programa Um quadro Só para criança Tá bom? A criançada Porque o pessoal Da Baixada Santista A Arixa Luna O pessoal lá Já me pediram Um quadro aqui Que tem muitas crianças Que estão querendo Vim participar do Tubarão Querem conhecer o Tubarão E serão bem-vindos Então vai Ter um quadro Só de crianças aqui Sim E aí? Nossa, eu amo trabalhar com criança Estou à disposição Se precisar de alguma coisa Tá bom Aí você está fazendo Esse A Princesa e o Sapo? Sim Em Goiânia A Princesa e o Sapo Terminei de gravar agora O quarto curta de cinema também Que vai ser para o festival agora Chama A História de Luciana Que é em Goiânia Vai estrear em agosto Sei Muito interessante É uma drama bem bacana Uma história bem real E você vai Vai voltar quando para Goiânia? Eu ainda não sei Porque eu estou com algumas agendas aqui Essa semana E o próximo mês agora em agosto Aqui em São Paulo Dia 11 eu vou estar em Belenzinho A gente vai estar arrecadando aí Brinquedos para o Dia das Crianças E cantar também para o Dia dos Pais Aí eu vou estar lá cantando com o pessoal Com a turma Com a criançada toda A gente vai brincar Vai contar história Tirar foto Não se divertir bastante Então tá bom minha querida O diretor está me dando uns cortes Fazendo assim Porque nós começamos o programa atrasado Mas eu não chamei você aqui Ela sabe Sozinha Japonês Pelo amor de Deus Você vai Olha Foi o japonês que tirou Eu ia entrevistar você mais Mas o japonês Japonês não faça isso Com meus convidados Rapaz Ô meu Deus do céu É uma dor de cabeça Tchau Foi um prazer Fica com Deus O prazer foi todo meu E apareça Venha visitar o Tubarão sempre Programa do Tubarão Olha agora Alquito Eu quero pedir a sua permissão Porque você Eu quero que você fique Definitivo comigo aqui Porque Isso é importante Aqui é um programa importante Aqui é um programa De pelo mundo Entendeu Então tem que ter um cara Que nem você aí Pra segurar aí Mas o Iramai Entendeu É o seguinte Toninho Como o Van Damme falou Hoje é o programa Primeira vez Que nós estamos estreando aqui Então algumas coisas acontecem Primeira vez Sempre tem que ter alguma coisa Mas é isso daí Mas a gente vai Cada dia melhorar Então tá bom Então eu quero Com sua licença Eu quero chamar um cantor aqui O cara é muito bom Eu já vi um CD dele É o Marcelo Marcelo dele Opa Toninho Tubarão Tudo bem querido Marcelo de Ângelo Marcelo de Ângelo Mas Marcelo Deixa eu sentar aqui Que nós estamos meio cansados Cara eu vi o seu vídeo E fiquei impressionado Quando você tocou uma música lá Eu esqueci como é que é a música Anjo de Luz Eu acho que sim Música das mães A maneira como você tocou A música Não foi nem como você cantou Mas como você tocou Parabéns Será que é a música para as mães isso? Eu vou ver e te aviso Você mandou um vídeo para mim lá Eu esqueci agora no momento Mas Marcelo Nós estamos atrasados no programa Porque o senhor Jorge Van Damme Atrasou o programa em 10 minutos Vamos correr Van Damme Já recebi reclamação aqui Pelo nosso celular E vamos em frente Marcelo Canta para nós Meu querido Bora, bora, bora Canta aí Marcelo Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa Vai lá Marcelo, ali, ali Aê Fica no meio aí Marcelo Fica no meio Seu delegado Eu vim aqui fazer um B.O. Eu tô de um jeito de dar dó E a culpa é toda dela Qual é a acusação senhor Marcelo De anjo Calma seu delegado Eu vou explicar Eu fui traído Fui humilhado Fui abandonado Ela me deixou desistir Fica no meio Fica no meio Fica no meio Aê 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 Eu fui traído, fui humilhado, fui abandonado Ela me deixou desesperado, enlouquecendo de paixão Ela roubou toda a minha ilusão Pra enda ela, delegado, essa mulher é um perigo por aí Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Preva ela, delegado, ela deixou meu coração despedaçado Foi tentativa de assassinato, torturando-se um homem apaixonado Prenda ela, seu delegado Prenda ela, seu delegado E se for algum crime sofrer por amor Então me prenda na cela ao lado Então me prenda na cela ao lado Então me prenda na cela ao lado Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Aqui nós não tem latinha, nós só bebe no garrafão Nós só bebe no garrafão Eu ando numa bebedeira sem fim, de paixão estou quase morrendo Aqui na TV Cinec, o programa do Toninho do Mulo Nós só bebe no garrafão Esse é o nosso programa do Tubarão, canta Marcelo! É pras bandas de cá nós estamos mais evoluídos, aqui nós só devem no garrafão Fiz uma tanda lá no meu rancho, chamei o Zeca e o Léo Que foi tanta gente legal, tanta mulher eu fui ao céu Agradecendo a nossa TV Sinec, a todo o pessoal, todos os colaboradores da TV Sinec Que a você mesmo vai pegar, eu disse meus amigos, esse é a minha condição Quero beber, aqui nós bebe, faz latinha que não tem não Pra curar, ressaca de latinha, aqui nós só bebe no garrafão Nós só bebe no garrafão, nós só bebe no garrafão Aqui nós não tem latinha, nós só bebe no garrafão Nós só bebe no garrafão, nós só bebe no garrafão Aqui nós não tem latinha, nós só bebe no garrafão Nós só bebe no garrafão, nós só bebe no garrafão Aqui nós não tem latinha, nós só bebe no garrafão Aqui nós não tem latinha, nós só bebe no garrafão Aê! Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado meu querido, obrigado a todos Eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus Primeiro lugar, agradecer a Deus e a todos os colaboradores Grandes colaboradores que nos ajudaram E esse elenco que está ficando na história Angela, você está convidada depois para fazer um desfile com a gente aqui Que não deu tempo Ela também vai estrear como bailarina Muito obrigado Fiquem com Deus E fiquem com a TV Sinec Essa é a televisão de verdade Tamo juntos! Obrigado Toninho Tubarão Acompanhe Marcelo de Ângelo nas redes sociais Marcelo DI Ângelo com dois Ls viu Telefone para contato 011 95123 6024 Valeu! Abraço! Deus abençoe a todos! Parabéns! Valeu! Obrigado Kito, obrigado a todo mundo Kito, pode encerrar por aí Tchau, tchau, obrigado gente Obrigado O Kito está encerrando lá Encerra aí Kito!